Pois é, pessoal, o Alexandre de Moraes ficou chateado que o pessoal foi falar umas verdades pra ele lá em Nova York e resolveu punir os líderes do movimento que tá aí fazendo essas manifestações nos quartéis e coisa e tal, o pessoal que tá contra o resultado da eleição. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Henrique, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os atos pró-Bolsonaro são liderados por políticos, policiais, sindicalistas e ruralistas. Cara, essa coisa é a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Olha que coisa, o Alexandre de Moraes, que é o líder dos movimentos, não tem líder. Em cada lugar o pessoal se organizou de uma forma, começou a botar as barracas e a fazer os protestos ali. Aliás, esses protestos são justamente caracterizados pela ausência de líderes, não tem ninguém liderando. Mas o pessoal teve que ficar criativo, porque o Alexandre de Moraes mandou descobrir quem é o líder. E daí não tem líder. Mas como é que você faz? Aí cada um foi pra um lado, né? A PM de Brasília, por exemplo, foi a mais honesta. Falou que a manifestação em Brasília é regular e não há líderes. Pronto, resolvido o problema. Foram machos. O resto não foi tão macho assim. Então começaram, por exemplo, em algumas cidades, pegaram a placa dos carros que estavam estacionados perto da manifestação e falaram Não, o pessoal que estacionou o carro perto da manifestação é líder da manifestação. Pronto, é isso daí. Teve lugar que pegaram o pessoal que estava organizando, que estava lá no local, pegaram o nome das pessoas E chegaram à conclusão de que eles eram os líderes que estavam ali. O pessoal que armou barraca, coisa e tal, eles eram os líderes. Como assim é líder? O cara armou barraca. Ninguém ali foi forçado. Ninguém ali chamou os outros pra vir. Todo mundo foi espontaneamente no final das contas, né? Então saíram cada um de um jeito, né? Aí, ou seja, quer ver aqui o relatório aqui da coisa? Fala aqui, ó. Que no Acre, o relatório aponta dois fazendeiros locais que estariam entre os financiadores dos protestos. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Porque alguém disse que eles mandaram comida pra ajudar o pessoal lá na manifestação. Mandaram comida pra ajudar, pronto. São os líderes agora do movimento e coisa e tal. E no Ceará, o relatório diz que são os proprietários dos carros presentes no local de manifestação. Então apontam os carros lá. Quem estacionou o carro perto da manifestação é líder da manifestação. E por aí foi. Cada polícia foi pra um lado, porque não tem o que dizer. Não tem líder, né? Se você pegasse as manifestações contra a Dilma em 2015, você poderia achar que é o Vai Pra Rua, o Vem Pra Rua, não lembro agora, MBL, não sei o que lá, tinha o pessoal que realmente chamava a manifestação, né? Esse pessoal era líder da manifestação, é verdade. Agora, essa aqui não tem, cara. Essa aqui ninguém tá chamando, não tem nenhum político, não tem nada. Aí saíram caçando qualquer pessoa que tivesse qualquer mera ligação com a manifestação pra acusar de ser líder, né? Então realmente é triste isso, o ponto que chegou. E vai ficar pior, tá? Vamos ver aqui que vai ficar pior no final das contas. Aqui, ó. Em Minas Gerais acusaram os movimentos direita BH e coisa e tal, e um comerciante que estariam articulando. Por quê? Qual a prova? Qual a evidência disso? O pessoal fica colocando um monte, um relatório aqui cheio de imagem do movimento, com um monte de estimativa deles, sem ter nenhuma informação exata do que aconteceu, e já mandando lá pro Xandão, porque é isso que o Xandão cobrou, né? Tem que achar quem é o líder do movimento. É assim que funciona a estrutura hierárquica, gente. O policial ali na base até queria estar manifestando junto com os manifestantes, com os protestantes, mas no final das contas, a polícia vai obedecer a ordem. É o que eu falo pra vocês. Esse pessoal tá achando aí que o exército não vai nos salvar. Não, o exército vai obedecer a ordem. O exército faz parte do problema, não faz parte da solução, né? Enfim, e agora o ministro Alexandre de Moraes acabou de emitir um bloqueio bancário de 42 empresas do Mato Grosso que seguiam em comboio para os atos em Brasília. Repara como é que ele fez. Qualquer caminhão de qualquer empresa que tinha um caminhão lá em Brasília, pegou pela placa do caminhão, eles foram considerados como líderes disso daí, e a conta bancária das empresas todas foi congelada, foi suspensa lá pelo Alexandre de Moraes, né? Aí que eu falo pra vocês, né? Esse aí é o mesmo problema que aconteceu lá no Canadá. Vocês lembram dos protestos no Canadá? Foi exatamente o mesmo que fizeram. O pessoal doava dinheiro pros caminhoneiros, doava dinheiro pra quem tava protestando, o governo foi lá e tirou tudo dos bancos. É o que eu falo pro pessoal. O pessoal conservador tem que aprender a ser libertário, tem que aprender a ser agorista. O negócio é manter o dinheiro em Bitcoin. Esquece dinheiro real, esse tipo de coisa. Manter dinheiro em conta não se pode fazer isso no Brasil, aliás, em país nenhum do mundo. Porque o dinheiro na conta é um dinheiro que o governo pode ir lá e pode tirar a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive motivo político. Olha só que absurdo. Um monte de empresa, porque tinha algum caminhão lá na manifestação, a empresa foi congelada. E o pessoal tá brincando aqui, porque uma das empresas que foi congelada é justamente a empresa que faz a distribuição de alimentos, de cerveja e bebidas em todo o centro-oeste do Brasil. Então essa empresa teve congelada suas contas, não vai poder operar nos próximos meses. Olha o caos que ele criou com essa decisão dele. A empresa vai ter que demitir os caminhoneiros, vai ter que demitir o pessoal, não tem como operar. Vai ficar um bocado de cidade sem cerveja e sem bebida no centro-oeste nos próximos dias, por conta dessa determinação do Alexandre de Moraes. Realmente uma coisa absurda. Isso aqui foi o caso de um escritório de advocacia que falou estranho que um cliente deles, uma empresa, teve 343 mil reais bloqueados na conta. O valor total, o que eles tinham na conta, foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Não podem mais mexer um centavo. Aí como é que a empresa paga funcionário, como é que paga suas obrigações e coisa e tal, tudo bloqueado pelo Alexandre de Moraes. E aí o que vai acontecer? Agora esse pessoal certamente vai ter que entrar com ação e coisa e tal, vai ficar ao mercê de Alexandre de Moraes fazer qualquer coisa. O que ele vai pedir? Vai pedir para o pessoal tirar o caminhão de lá, esvaziar as manifestações. Infelizmente é isso que vai acontecer. E o que eles estão colocando aqui? Eles estão explicando que a empresa não tinha nenhuma ação contra o civil, contra o governo, não estava devendo nada de imposto, tudo certinho. Normalmente você teria uma ação, teria a fase de execução, e aí na execução você pode ter o bloqueio do dinheiro. Xandão, meu amigo, ignorou todo o devido processo legal, ignorou tudo. Já mandou a punição final para a empresa, praticamente quebrando as pernas da empresa por conta disso. Para você ver o nível que está essa situação. E para vocês verem a importância do Bitcoin, não deixem dinheiro na sua conta corrente, comprem Bitcoin, não qualquer criptomoeda. Esquece o nome de cripto, cripto não quer dizer nada, compra Bitcoin. No momento o Bitcoin está meio mal das pernas, está caindo e coisa e tal, mas ele tem uma reserva de valor que pelo menos protege ele de você ter esse tipo de situação, do governo ir lá e tirar tudo. Ah, mas eu posso ter uma conta em dólar. Uma conta em dólar protege você da desvalorização do real. Mas a conta em dólar sua está na mira do governo também. A menos que seja uma conta em dólar que você abriu lá nos Estados Unidos, essas contas em dólar que você abre aqui no Brasil, o governo do mesmo jeito congela, é igualzinho o real, não tem nada, nem para duas vezes, nem pensa duas vezes. Agora, o Bitcoin não, o Bitcoin está fora do governo, está fora do sistema bancário. O governo não tem como congelar facilmente como fizeram aqui e foi como aconteceu lá na manifestação do Canadá também, congelaram a conta bancária dos caminhoneiros todos. Aqui no Brasil, como eu disse, no final das contas, embora um monte de gente vai sair machucado dessa história, infelizmente a verdade é essa, já deu para ver que o Xandão vai sair fazendo bloqueio de qualquer um sem precisar estabelecer nenhuma relação de causa, o que é devido ao processo legal, esse tipo de coisa, nada importa, manda bloquear tudo porque eu não quero mais protesto. Isso está me incomodando os protestos das pessoas aqui no Brasil. Olha o absurdo, a agressão que ele está fazendo ao direito e à propriedade privada das pessoas com essa ordem. Realmente uma coisa completamente sem lógica. Agora, o que vai acontecer com isso daqui? Provavelmente o mesmo que aconteceu lá no Canadá. O pessoal da imprensa vai bater palma, vai dizer que não, que estava precisando, porque eram manifestações indevidas, manifestações golpistas, não sei o que lá. Então justifica esse tipo de coisa. E eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei lá na época do Canadá. Os pessoal da esquerda estão todos felizes achando que isso daí é uma coisa positiva, que está acabando com a extrema-direita. Eles estão esquecendo que isso só está dando poder ao Estado. O Estado, meu amigo, a hora que quiser usar esse poder, vai usar contra qualquer pessoa indiscriminadamente. Agora que aqui no Brasil qualquer um pode tirar dinheiro da sua conta a qualquer momento, o que deixa claro é o seguinte, não tem mais segurança em conta corrente no Brasil. Infelizmente a verdade é essa. É o que o Alexandre de Moraes está falando aqui. Enfim, Brasília o pessoal foi honesto, falou que era uma coisa de iniciativa popular, mas vários outros Estados falaram que não, que teve não sei quem, que inventaram os nomes lá, colocaram os nomes do pessoal e infelizmente a verdade é que esse pessoal vai estar enrolado mesmo. Vamos ver o quão efetivo vai ser isso para esvaziar as manifestações, mas aquilo que eu falo, isso não muda a ideia. É a grande beleza da informação descentralizada e distribuída. líder, não precisa, pode cortar, pode cortar o meu canal, meu canal pode cair amanhã, a verdade é essa. Não importa, pode cortar todos os canais de direita no YouTube, todos os sites de direita, no final das contas o que faz a diferença é a informação descentralizada, é o pessoal conversando entre si. E isso, eles não tem como cortar. Olha que coisa esdrúxula, cara. Quem são os líderes da manifestação? Aí tem uma lista de 500 pessoas líder, onde já se viu uma manifestação com 500 líderes? Não existe isso. Ou você tem um, dois líderes no máximo, 500, não é factível isso. Não é real esse tipo de coisa. É claramente apelação, é claramente uso de uma força desproporcional para calar uma manifestação legítima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.